Fala aí galera, Arthur aqui da AP Games Brasil na área. Este é mais um vídeo de FIFA Tutoriais atualizado aqui para o FIFA 21. Peço a vocês que se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar o sininho e assistam todos os vídeos da série sempre até o final. E aí galera, Arthur aqui da AP Games Brasil de volta. Trazendo aí para o canal mais um vídeo super especial aqui no Playstation 4, FIFA 21. Sou assinante do EA Play e graças a isso estou podendo jogar o jogo antecipadamente desde o dia 1º de outubro de 2020. Para quem comprou aí o jogo na versão Ultimate, vai poder jogar o jogo completo a partir do dia 6 de outubro. E os réis mortais como eu, que ainda não comprei o FIFA, vou comprar. Só poderei jogar a partir do dia 9 de outubro. Beleza? Série FIFA Tutoriais já consagrada em nosso canal. Agora com a sua edição dos vídeos de FIFA 21. Esse vídeo ajuda aí a você a como atualizar e licenciar a seleção brasileira e as outras seleções que vêm genéricas no jogo. Vamos lá, você liga aí o seu FIFA 21. Vai ali na abinha personalizar, editar times, elencos das seleções. Aí, vamos clicar aqui para vocês verem. Tá aí a Alemanha, eu quero passar as seleções. Lá em cima, onde tem escrito o nome Alemanha, eu aperto R2. Não vou mexer nessas seleções, tá? Vamos lá, vamos chegar na seleção brasileira que eu sei que está genérica. Bolívia, Brasil. Olha lá, Anjos, Pires. No FIFA 20 já tinha isso, no FIFA 19 também. O processo é o mesmo. Eu vou lá, aperto o X, procuro o goleiro que eu quero colocar. Alisson está no lugar dele. Vou colocar ali com a 12. Com a 12, eu vou colocar o Neto. Cadê? Neto. Com a 23, vou colocar o Ederson. Ele muda automaticamente o número. Com a 4, vai entrar ali o zagueiro Felipe. Com a 3, eu vou colocar o Thiago Silva. Deixa eu ver. Com a 6, quem vai estar com a 6? Alexandro. Com a 14, eu quero colocar o Alan. Por que eu estou escolhendo? Porque a numeração depois é... Bom, no FIFA 20, eu ainda não vi como é que é que faz para mudar a numeração aqui no FIFA 21. Mas no FIFA 20, você não podia mudar a numeração dos jogadores das seleções. Não tinha como fazer isso. Era impossível. Eu não sei se no FIFA 21, isso continua sendo impossível. Por via das dúvidas, eu estou procurando colocar a numeração dos jogadores mais ou menos com o que eu acho que seja. Entendeu? Vamos lá, Felipe. Com a 2, eu quero que seja o Danilo. Deixa eu achar o Danilo aqui. O Danilo, o Danilo. Não quero que seja o Militão, não. Quero que seja o Danilo. Rafinha, Emerson, Danilo. Achei. Com a 13, eu vou colocar o Militão. O Militão ali. Isso. Vamos ver aqui. Os 3 goleiros já estão. 1 zagueiro, 2 zagueiros, 3 zagueiros. Falta colocar mais alguém na zaga. Espera aí. Camisa 16. Eu vou colocar o lateral esquerdo reserva com a 16. Alex Telles. Renan Lloyd. Deixar o Renan Lloyd com a 16. Tenho dois laterais esquerdos. Tenho o Danilo. Deixa eu ver quem eu posso colocar para a zaga também. Thiago Silva. Eu só tenho 3 zagueiros. Tenho que pegar mais um zagueiro. Eu vou colocar esse outro zagueiro com a... Não sei que número. Vamos botar aqui. Ah, cara. Com a 5. Sei lá se vai ser a 5. Não. Vou deixar para pensar depois. 23. Quem eu vou colocar ali na zaga? Ah, é. O Marquinhos joga com a 15. Marquinhos. Isso. Thiago Silva. Marquinhos. Ponto. Militão. Só vai ter um lateral. Vamos ver agora se tem alguém. A 10 é do Menino Ney. A 9 vai ser do Gabriel Jesus. A 21 vai ser do Firmino. Cadê o Firmino? Ué, o Firmino não está aqui. Ué, gente. Esse é a página... Ah, que susto. Tem a página 1 ainda. Cadê o Firmino? Casemiro. Ih. Deu ruim. Calma aí. Vamos continuar. Vou colocar o Menino Coutinho com a 11. Cadê? Tem alguém com a camisa 11? Menino Coutinho com a camisa 11. Vamos botar com a 5 o Fabinho. Com a 22 o Casemiro. Com a 8 o Arthur. Sinceramente, eu não entendi por que não tem o Roberto Firmino ali. Com a 19, deixa eu ver... Com a 17... Com a 19, acho que eu vou colocar o Willian. Tem o Willian aqui? Tem. Com a 7, eu vou colocar o Richarlison. Deixa eu ver... Com a 17... Ele tem que botar mais jogador no meio campo. Everton. Everton. Everton tinha que ser o 11, né? O Coutinho pegou a 23. Será que ele coloca o Everton com a 11? Não, ele botou ele com a 17. Vamos lá. O Brasil tem esses 4 jogadores. Ele botou o Willian com a 8. Não, eu quero botar o Arthur com a 8. Ué, não tem o Arthur. Ih, gente. Não está aparecendo alguns jogadores aqui da seleção brasileira. Que bizarro isso. E, ó, vou te falar. Não sei explicar por que. Sinceramente, não sei. Eu vou colocar o Matheus Cunha com a 8 aqui, né? Com a 18... Com a 21. Eu vou colocar aqui, calma aí, quem mais? Esse 18... Eu vou colocar o Bruno Guimarães no time. Eu preciso ter mais jogadores de frente ali, né? Vamos lá. Que estranho não ter esses jogadores. O Willian. Quem mais aqui para licenciar? Ah, o Arthur já estava aqui, cara. Eu, hein? Estou louco. Tem esse 20 aqui, ó. David Neres. Eu vou colocar o Rodrigo. Então, tem 2 pontas, 2 atacantes. Que engraçado, cara. Que bizarro. Não tem o... Bom, a seleção brasileira não tem mais nenhum jogador genérico, né? Vocês coloquem aí quem vocês quiserem. E, desculpa, mas eu não sei explicar o que aconteceu. Que o Firmino não está aqui. Agora, vou mostrar outra seleção que está genérica. Seleção Uruguaia. Olha lá. Tudo genérico. Vou fazer também do Uruguai. Musleira. Downson. Nem tem muitas opções de goleiros aqui. Vicondes. Agora, vamos colocar aqui a zaga. Vou colocar o Godin. O Jiménez. Vou colocar com a 6 o... Esse... Não, esse Neres aqui. Ele é genérico. O Oliveira. Com a 14, vou colocar o Olasa. Com a 2, o Denis Soares. Com a 13, vai o Coates mesmo. É só para vocês verem o que eu estou fazendo, né? Para vocês depois licenciarem também os seus times, né? Como eu sou um cara perfeccionista, eu vou tirar... Eu prefiro usar o Sarak, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguns zagueiros. Tem 3 zagueiros. Preciso de um lateral direito, né? Gonzales. Pronto. Agora, tem 3 zagueiros. 4 zagueiros. Não, tem 3 laterais direitos. Ah, tem que tirar esse Luna daqui. Esse Luna... Vou colocar qualquer outro jogador de meio campo. Quem pode jogar com a 19? Vou botar o V5. Agora, aqui para frente. A 11 é a do Torreira. Cadê você? Ué... Ah, tá aqui. Pô, tô ceguinho. A 7... Não, a 10 eu vou dar para o Soares. A 9. Acho que não tem mais o Cavani, né? Cavani... Tá fora. Vou botar aqui o Stoane com a 9. Com a 17, o Jonathan Rodrigues. Com a 7, eu vou colocar o De La Cruz. Com a 18... Ah, tem o Gomes. Botei o Gomes, que ele mudou para a 17. Esse Mauro Arrambarri. Três volantes ali. O Valverde vem para o time. Vou ver outro jogador que não pode ficar de fora. O Bentacur, que não pode ficar de fora. Lodeiro. O Nandes também não pode ficar de fora. O Ramírez já está velho, né? O Lodeiro. Esse não tem mais nenhum outro jogador mais interessante. Cristóforo. Não. Isso é para vocês verem o que eu estou fazendo aqui, tá? Não se importem com os jogadores que eu estou colocando. É só para você ver como é muito simples. É o mesmo método para transferir os jogadores de um time para o outro. Só que aqui você entrou lá na parte das seleções. E está fazendo das seleções, especificamente. Deixa eu ver. Três zagueiros só. É, vou deixar só três zagueiros. Ver se não tem mais algum jogador genérico. Não, é. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fechar. Só vou mexer no Brasil e no Uruguai. Mas tem outras seleções também, se eu não me engano. Rapidinho. Eu acho que o Equador também, ele está genérico. Deixa eu ver. A Colômbia não. Está legal. É mais o Sul-Americano. Equador. Está genérico. Aí vocês alterem aí a seleção equatoriana. Eu acho que a Índia também está genérica. Mas quem... Who cares? Quem se importa com a Índia? Desculpe aí os indianos. É, mas também nem vai ter opção. Olha quantos jogadores tem para você trocar. Eu acho que só. Paraguai está certo. Eu pensei que estava genérico, mas não está. O Peru também está normal. É só essas seleções. Equador, Índia, Brasil e Uruguai. Estão genéricos no jogo. É só você alterar os jogadores. A Venezuela também está certinha. Então eu vou enviar elenco. Apertei o Options. Agora, de curiosidade, como eu falei, eu vou dar uma olhada lá no editar atleta real. Vai ter um vídeo explicando como mudar a numeração, tá? Dos atletas. Mas eu quero ver se vai aparecer ali as seleções. Eu acho que não. Suécia. Brasil. O resto do mundo, Comebol, Áustria, Inglaterra. Mantenha o mesmo erro do FIFA 20. Você não consegue alterar a numeração dos jogadores nas seleções. Arthur, mas como é que eu faço? Não faz. Fui bem claro. Não tem como fazer. Infelizmente, a EA Sports não habilitou que a gente mude a numeração das seleções no jogo. Somente das seleções. Está bem explicado? Beleza? Dito isso, fica por aqui mais um vídeo de FIFA Tutoriais, agora no FIFA 21. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu!